O Esporte Clube Democrata esteve perto de fazer história na Copa do Brasil 2023. A Pantera empatou com Santa Cruz de Pernambuco aos 49 minutos do segundo tempo e deixou a classificação escapar diante da torcida no Mamudão em Governador Valadares. O placar de 1 a 1 deu a vaga na segunda fase à equipe pernambucana. Festa da torcida na chegada da delegação democratense. A euforia do torcedor ganha destaque agora e segue até o fim do confronto. Importante lembrar que a partida envolve cifras apetitosas. No primeiro lance de perigo, Nael fez valer o ingresso nesse chute assustando o goleirão Michael. Ao 5, o time da casa chega mais uma vez a dar trabalho para o sistema defensivo da equipe visitante. A coada, a cobra coral, viu aos 17 minutos a boa jogada de cabeça acertar a trave. Brandão faz uma bela troca de passes e Michael fecha o gol. Na sequência, Pablo não aproveita a sobra de bola. Com a vantagem do empate, o Santa Cruz viu aos 22 minutos do primeiro tempo o atacante Anderson Ceará tentar uma, duas bolas contra a meta de Gleicon sem perigo. Jogada pela esquerda e Pablo chama a zaga do tricolor pernambucano para dançar. Cai na área e o juiz marca a penalidade. A grande chance de pular na frente ficou nos pés de Gabriel Vieira. O camisa 5 encheu o pé e soltou uma bomba indefensável para o arqueiro Michael. Enlouquecendo o estádio José Mamundi Abbas. Democrata, 1 a 0. Com o gol de Gabriel Vieira de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo, a Pantera fica mais próxima de ganhar aquela bolada que é paga pela Copa do Brasil, em torno de 900 mil reais. A tendência é que o Santa Cruz venha para cima no segundo tempo. Eu acho que a Pantera foi muito bem. Eu acho que o 1 a 0 ficou barato. Eu acho que tem que manter essa pegada aí. Realmente o time está muito bom e é só manter isso aí e quem sabe fazer mais um gol para ganhar essa bolada aí que nós estamos precisando disso aí. Vai meter mais um no segundo tempo porque o time está indo para cima, está segurando legal. Entendeu? O Santa Cruz está forte, mas a Pantera veio para ganhar e nós vamos ganhar esses 900 mil e o próximo também. Potinho de ouro vem? Vem sim. O 7 é muito bom de bola e vai para cima sim, vai fazer mais um e nós vamos ganhar e vamos ganhar essa bolada aí que você falou, 900 mil. Na arquibancada, seu Aderval, pai do GB, foi ao delírio. Repare que no momento do pênalti, o Gabriel, que estava com a bola, era o filho dele, mas passou para o Vieira bater. O coração foi a mil, veio na boca, mas se ele fosse bater, eu estava firme, confiante. O importante é o placar, o resultado para a gente passar dessa fase aí. Segundo o tempo e a partida foi do time visitante, que assumiu uma postura mais agressiva. Maranhão é derrubado e o Santa Cruz passa a explorar faltas próximo à meta do goleiro Glycon. O tempo passa e a Pantera fica mais perto do sonho de seguir rumo à próxima fase da Copa do Brasil. A torcida entoou um canto contagiante aos 45 minutos do segundo tempo. Tudo parecia dominado para a Pantera. O jogo eletrizante sofreu um pico de energia e a alta voltagem foi desligada nesse passe com amor e com afeto do meia Felipe Gedós, na cabeça do atacante Pipico, que escorou para o gol e arrancou o empate. Um banho de água fria aos 49 minutos do segundo tempo. Democrata 1, Santa Cruz também 1. O time do Democrata é um time reativo, um time que joga no erro, então ia nos dar a bola e nós tivemos uma condição boa a nível de primeiro tempo de ter a bola. Infelizmente, no finalzinho ali houve a situação do pênalti e se gerou o desequilíbrio que não deveria. Eu conversava com os atletas na pré-eleção onde nós jogávamos por dois resultados. E o resultado do empate, ele iria entrar numa circunstância de desequilíbrio. E assim foi feito. Nós estávamos com o jogo controlado, faltava um minuto, se eu não me engano, ali. Uma bola levantada onde nós estávamos bem fechados, bem organizados. Daqui não dá para ver de onde o cara cabeceou, né? A bola subiu. Tínhamos que estar mais atentos ali. E aí aquela situação nos custou aí uma classificação que seria histórica, que seria uma coisa muito boa, né? Tínhamos que estar mais atentos ali.